Você quer conhecer três dicas para melhorar a sua comunicação? Olá, o meu nome é Flávia, eu sou fonoaudióloga na clínica Casulli e no vídeo de hoje eu vou falar sobre três aspectos básicos que podem melhorar a sua comunicação. A fonoaudiologia é a ciência da área da saúde que estuda a comunicação humana e todos os aspectos relacionados a ela. Uma boa comunicação pode ser entendida pela facilidade em ser compreendido, sem esforço por parte de quem está te escutando. Alguns aspectos básicos que podem ser aprimorados para melhorar a sua comunicação são boa coordenação entre a respiração e a fala, articulação precisa dos sons e ritmo e velocidade adequados. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles. O controle e a percepção da respiração são importantes para que o indivíduo possa falar com facilidade frases mais longas. Além disso, ter o domínio sobre a respiração permite ao falante escolher os melhores momentos para fazer pausas ao longo da sua fala. Já a articulação definida dos sons da fala está relacionada com a clareza de ideias e a vontade de ser compreendido por quem fala. Cada som da nossa língua tem o seu modo próprio de ser produzido e envolve a movimentação de diversos órgãos fonoarticulatórios. A pouca movimentação da boca durante a fala dificulta a compreensão do que está sendo dito e também dificulta a projeção da voz. O treino da articulação pode ser realizado através de frases, sílabas, fonemas isolados, trava-línguas e textos selecionados de acordo com a necessidade de cada indivíduo. A velocidade de fala adequada também é essencial para uma boa comunicação. Quando a velocidade de fala é muito lenta, o que chamamos de bradilalia, o interlocutor perde o interesse no que está sendo falado. Já o contrário, a taquilaria, ou seja, uma velocidade de fala acelerada, também é prejudicial à compreensão, já que dificulta o entendimento do que é falado e o interlocutor não consegue acompanhar o que é dito. Todos esses aspectos podem ser trabalhados na terapia fonodiológica através de técnicas e exercícios específicos. E todos podem se beneficiar do aprimoramento desses aspectos. Não só aqueles que possuem alguma alteração, mas também aquelas que querem aprimorar a sua comunicação e assim se tornar um bom comunicador. Espero que você tenha gostado desse tema. Qualquer sugestão ou dúvida, deixe aqui nos comentários. E não esqueça de conferir os outros vídeos já publicados no nosso canal. Até a próxima! Tchau!